E aí Bladers, beleza? Hoje nós temos um unboxing bem especial porque eu vou direto no melhor Beyblade do Random Booster Vol. 18, que é o prêmio, obviamente! Eu tô falando do Naked Spriggan, é um nome bem esquisito, eu sei, mas ele vem com peças interessantíssimas, principalmente o seu disc novo, que é super competitivo. Eu vou explicar parte por parte, mas antes é legal dar uma olhadinha na embalagem, ver que é o oficial da Takara Tomy, ele é o B156 Random Booster. E na frente tem todos os Beyblades que vêm nesse Random Booster, que sim, eu vou abrir esses Beyblades futuramente, mas hoje será o prêmio. Esse é um Random Booster bem curioso, porque ele tem como prêmio um Spriggan. E é um Spriggan azul muito bonito, um recolor bem da hora que eles fizeram, eu gosto dessas cores foscas, porque dá um diferencial pro Beyblade querendo ou não. Bom, o Gatinko Chip Spriggan é um ótimo Gatinko Chip pela sua versatilidade. Ele gira tanto para a direita quanto para a esquerda, então ele cabe em todas as bases de Beyblade Burst GT. A parte legal é que seus dentinhos são bastante equilibrados e são bem altos. É muito interessante para fazer combos com qualquer tipo de base e qualquer tipo de peso. E tem que sempre lembrar que dá uma olhadinha nesse número que você tem aqui no molde, eu consegui um A1. E isso é muito bom porque significa que a trava dele acaba sendo um pouco melhor. Ele vem com um pezinho 10 e é um pezinho bem bacana para você usar em combos de defesa, porque ele é um pouco leve sim. E o pouco de peso que ele tem é concentrado na parte do meio. Então vai fazer com que o peso do Beyblade como um todo seja mais focado para o centro dele, para manter um pouco a estabilidade de giro. Essa daqui é a base Naked e é uma base extremamente alta. Se você virar ela de lado, você vai ver que ela é absurdamente alta. E é uma base que gira para a esquerda, então ela vai virar nesse sentido aqui. Como você pode ver, ela tem várias muralhas que vão forçar com que o Beyblade oponente bata e volte da onde ele veio, porque é extremamente defensiva. Além de ser muito bonita, ter detalhes muito legais, é uma base extremamente alta. E isso ajuda porque se o Beyblade vier atacando ou de cima ou de baixo, essa base pode segurar. Agora eu não sei como ela vai deixar os dentinhos do Spriggan mais altos ou não. A gente só vai descobrir depois que montar. A base Naked não tem muito segredo, ela é isso mesmo, é uma base bem sólida e bastante alta para você colocar nos seus combos de defesa. Ela ainda não apareceu em nenhuma competição para confirmarmos a sua usabilidade, mas de qualquer maneira é uma base muito bonita e que eu quero testar. Outra peça nova que vem nesse combo é o disc Paradox. Paradox é um disc que, cara, é único por enquanto. Ele tem uma integração muito bacana porque ele tem essa parte externa que você pode ver e lembra bastante até um layer mais voltado para ataque, se você parar para pensar, caso ele rode aqui para a esquerda, que é o caso desse Beyblade. Então é da hora e ele é bem grande, ele é bem largo e tem toda a parte de metal interna. Somado a esse pequeno núcleo que você tem aqui, que é onde ficam as abinhas e tudo mais. Você vai encaixar esse núcleo nessa parte externa. Para que isso aconteça de maneira correta, você precisa procurar essa setinha aqui e também verificar essa setinha aqui. Com isso você vai alinhar as duas setinhas e vai encaixar o disc dessa maneira. Depois de encaixado, esse é o disc Paradox e você vai ver que ele é realmente bastante alto. É curioso e o efeito dele é ainda mais interessante depois de colocado na base, mas ele não fica só nisso não. Você pode desencaixar e então você pode virar. Depois de virar você encontra a setinha e também você vai encaixar da mesma maneira. E aí você tem o outro formato de disc Paradox, dessa vez voltado mais para baixo, diferente da outra versão. Então ele é um disc duplo que você pode virar mais ou menos, como o Frame Turn. Só que ele tem efeitos muito mais diretos em relação à base do Beyblade. E eu estou bem curioso para ver como que esse disc vai performar em batalha. Porque eu vi coisas muito boas no competitivo, inclusive, em relação a esse disc Paradox. E por último, o Driver, que não podemos deixar de lado, é um dos pequenos sonhos que os Bladers tinham desde o lançamento do Wild Wyvern. Esse daqui é o Orbit, mas é o Orbit Metal. Ou seja, é um Orbit com uma bolinha de metal na ponta. Ele ainda tem a mesma usabilidade, a bolinha gira 360, mas ela é de metal. Então ela é um pouco mais pesada e vai manter o Beyblade no centro da arena. Como deu para ver, esse combo é bem defensivo. Ele mantém o peso bem centralizado para que o Beyblade se mantenha no centro da arena. E isso faz com que ele adquira uma postura totalmente defensiva. Gatinko! Realmente, os dentinhos não são muito fortes. Mesmo sendo os dentinhos do Spriggan, a base deixa com que o Gatinko Chip fique mais elevado. E os dentinhos não parecem ser muito bons. Porém, agora nós podemos entender um pouquinho melhor a mecânica desse combo aqui. O Naked Spriggan Paradox Orbit Metal 10. É um combo absolutamente bonito. Primeiramente, a gente precisa evidenciar isso. Cara, Takaratomi arrebenta nos designs. Olha que coisa bonita. Ele tem 5 muralhas, como você pode ver aqui. Mas essas muralhas tem proteções. Porque o Disk Paradox, como você pode ver, abraça a base do Bey. Para que o Beyblade receba cliques, ele precisa ser atingido aqui em cima na base. Então ele vai destravar. Dessa maneira. Como você pode ver. Se a base não receber esses cliques, não vai ter como eclodir esse cara aqui. Portanto, ele precisa bater direto na base. Contudo, o Disk Paradox trabalha para que isso não aconteça. Porque ele, como eu falei, ele abraça a base, como você pode ver aqui. Ao fazer isso, um Beyblade oponente vem e ataca aqui no Disk. Já era. Não vai ter clique. Não vai ter como destravar esse cara aqui. E ele vai manter o padrão defensivo dele. Por isso o Disk Paradox é tão interessante no competitivo. Agora, se a gente colocar ele da outra maneira, vamos ver como é que fica. Pronto. Após inverter o Disk Paradox, você vai ver que ele adquire uma postura muito mais ofensiva. Ele provavelmente vai raspar bastante na arena. Mas ainda assim, ele também pode servir para Life After Death. Então vamos ficar atentos. Porque o Wall também tinha toda essa parte para baixo. E ajudava muito do Life After Death. Então pode ser que o Paradox também ajude nisso. Então além de abraçar a base do Beyblade quando ele está virado para cima. Ele virado para baixo pode ajudar bastante no L.A.D. dos jogos, hein. E é curioso, porque a base ainda mesmo exposta, bastante exposta. O Disk não deixa com que o oponente chegue muito perto dela. Olha só a distância que fica do Disk para a base do Layer. Cara, é bem impressionante como eles fizeram esse design. E claro, como deu para ver, é super fácil, super versátil, muito interessante. E eu prefiro essa configuração, porque ele fica bem mais defensivo. Tampando os espaços, como você pode ver aqui. Caramba, meu! Que interessante! Então dependendo de como você encaixa o Disk no Layer, ele vai tampar os espaços e vai deixar ele muito mais arredondado e difícil de eclodir. Cara, esse combo aqui é muito interessante e foi muito bem pensado. Quando eu vi as primeiras imagens, não botei muita fé. Mas com ele em mãos e vendo do que ele é capaz em batalhas que já assisti, pode ter certeza que esse combo é interessante sim. E esse Disk é muito promissor para o competitivo. Mas chega de teoria. Vamos testar ele na prática e ver como ele se sai. Vamos começar com um testezinho de giro para ver o comportamento desse Beyblade. A vantagem é que o Orbit movimenta-se um pouco menos do que o Atomic, porque a superfície de contato dele com a arena é menor. Então ele vai se movimentar um pouquinho e logo vai para o centro da arena ficar ali tranquilo recebendo os impactos. Esse Beyblade é extremamente defensivo, então acho que vai ser muito difícil eclodir ele. É o que eu quero ver agora em algumas batalhas de testes. Uou, como eu falei, muito defensivo. Caramba! Pode ser defensivo, mas os golpes que o Slash Valkyrie consegue dar conseguiram empurrar ele para fora. Isso porque ele tem um recuo grande. Mesmo tendo um formato circular, o Orbit faz com que ele ande mais pela arena. E esse foi o ponto fraco nessa batalha. Dois Beyblades de defesa girando para lá dos opostos. Talvez não seja a batalha mais emocionante de hoje, mas... Nenhum dos Beyblades tem muito recuo, então eles ficam apenas no centro tentando equalizar o giro mais ou menos. Mesmo assim o Naked Spriggan ainda vence na resistência com Life After Death que o Paradox deu para ele. Da hora! É muito provável que o Fepner vá perder, porque contra outro Beyblades que gira à esquerda, ele não tem muita vantagem. O Fepner Valkyrie é muito interessante, mas ele é muito levinho e baixinho. Levou golpes do Paradox e foi para fora. O Joker bate forte, né? Mesmo assim o Paradox mantém os pontos de contato do Joker bem longe da base Naked. E claro, o Orbit sempre mandando de volta o Beyblades para o centro da arena. Acabando com a resistência do oponente, já era. Vitória do Spriggan. O Diablos é bastante alto, mas mesmo assim ele não está conseguindo atingir muito bem a base Naked. Muito defensivo, caramba! O Smylang Nus é um oponente bastante complicado, porque ele bate muito forte. Só que ele vai atingir o Disque Paradox com certeza, cara. E já sabemos, esse Spriggan é realmente uma muralha. Mesmo girando para o mesmo lado, o Long Nus já era! Uou! O Fire Dragon é sempre surpreendente, caramba! Cara, pode ser uma muralha, mas o Aquiles é bem mais pesado. Mandou para fora com um contra-ataque muito da hora. Ah, e mais uma coisa importante, que é interessante comentar a respeito do Disque Paradox. Ele não encaixa em qualquer layer, ele não consegue abraçar todo layer. Ele funciona muito bem com a Naked, mas outros layers ele não consegue. Então você tem que virar ele para baixo e deixar naquele outro modo para que você consiga usar esse Disque com outros layers. Então tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção nisso, beleza? E é isso aí Bladers, esse foi o unboxing do Naked Spriggan. Ele é uma muralha, porém ele é um pouco levinho, eu vou falar, viu? Eu acho muito interessante a mecânica do Paradox e não deixar encostar na base do layer. Muito bem pensado, gostei. Quero testar alguns combos também. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, deixa um gostei aí e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!